Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, uma receita maravilhosa galera. Aqui dentro tem cerca de 2 kg de frango. Um frango completo. Aquele frango que você vai lá no mercado e compra ele resfriado. Pode ser direto lá no frango vivo que você mata na hora. Eu vou ficar devendo para vocês galera, como cortar o frango. Que eu sei que é um vídeo à parte. Vou fazer um vídeo só mostrando como cortar o frango. Você pode pedir para alguém cortar o frango. Ele vai ficar todo bonitinho aqui, nesses pedaços. Dá para 5 pessoas comerem bastante que ainda sobra galera. É uma comida barata, é uma coisa que você faz corriqueiramente. Mas eu sei que muita gente não sabe fazer. Não sabe temperar. E eu pedi para que fosse mostrado para vocês esse frango aqui. Eu pedi com muita luta, consegui hoje um tempinho aqui. Para a gente mostrar esse frango. Por que? Eu sou um cara meio chato para comer galera. E esse frango é um dos que eu mais gosto. Que nós vamos mostrar para vocês. Vai ficar maravilhoso. É uma coisa muito boa. Depois a gente vai fazer um ebook com os detalhes para que vocês não percam nada. Então está aqui o frango cortado. Vou ficar devendo. Vou mostrar para vocês agora aqui os ingredientes. O que que usa a quantidade para esses 2 kg aqui. Média de 2 kg. E depois a gente vai mostrar o preparo. Nós vamos mostrar tudo que tem direito aqui. A guarda vai ficar maravilhoso. Você vai adorar. Vamos lá. Lavadinha básica. O frango vem da feira galera. Você dá essa lavadinha básica. Com água mesmo. Tá bom? Você dá essa lavadinha básica. Tira algumas impurezas. Uma poeira. É a lavagem inicial. Tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos mostrar os ingredientes para vocês. Bom. Vamos começar com os ingredientes. Aqui tem 2 limões. O suco de 2 limões. Aqui tem sal. Aqui são 4 dentes de alho. Médio. Um tomate inteiro. Meio pimentão. E uma cebola inteira. Aqui tem pimentinha e cominho. Pimenta do reino. Pimenta do reino e cominho. E aqui tem o colorau. Tem pessoas que chamam de colorau. Outros chamam de urucum. E aqui é o açafrão. Bom. Aí a gente começa primeiro pelo limão. A gente bota o limão. O sal. O alho. Eu gosto de botar o alho aqui. E não lá na panela. Bom pessoal. Eu vou botando os temperos a olho mesmo. Porque eu não tenho... Eu não separo. Eu vou mexendo. Vou misturando. Aí vou vendo se precisa de mais um pouquinho de alguma coisa. Ou mais um pouquinho de outra. Eu vou sempre fazendo a olho mesmo. O açafrão. O açafrão. Que é o último. Bom. Aí a gente mistura tudo. E a gente vai deixar aqui mais ou menos uns 10 minutos. Só pra pegar o temperinho no frango. A gente deixa aqui. Aí enquanto isso a gente vai cortando os temperos. Eu já deixei tudo cortadinho. Vou botar na panela pra refogar. Viu? Aí a gente tempera. Ó. Vai misturando. Vai vendo que tá tudo... Pegou tempero. Então eu não vou mais precisar acrescentar mais nada aqui. A quantidade que eu botei de tempero. Ó. Pegou legal. Tá tudo bem temperadinho. Aí depois a gente vai só deixar aqui descansando. Uns 10 minutinhos. Como eu falei. Mostra algum pedacinho da própria frango aí que parte. Ó. Esse aqui é o peito. Que eu divido. Porque eu tenho... Tá vendo um pedaço famoso aí. Uma asa. Uma coxa. Pra mostrar. Tem ninguém que gosta de asa. Tem gente que gosta de coxa. É. Tem gente que gosta de... Minha mãe. Ó. Ela gosta de asa. Pronto. Então deixa 10 minutinhos, né? É isso? Isso. 10 minutinhos. Só pra pegar o tempero mesmo. Ele vai ficar aqui esperando. Aí depois a gente já vai pra panela. Botar a cebola. O pimentão. E o tomate. Pra refogar. Porque eu vou botar a panela agora. Pra gente refogar os ingredientes. Vou começar botando o óleo. Um fio de óleo. Vamos botar a cebola. O pimentão. E o tomate. Nós vamos botar aqui pra refogar. Dá só uma mexidinha. Pra misturar com o óleo. Os temperos. A gente vai deixar aqui ele refogando. Vamos tampar. Deixar refogando um pouquinho. Quando eles estiverem todos bem cozidinhos. Vai soltar uma aguinha. Aí que a gente vai acrescentar o extrato de tomate. Eu não boto aqui em casa. Eu não uso extrato. Eu uso o molho de tomate. Bom pessoal. Já tá na hora de botar o molhinho. Que eu falei pra vocês. O molho de tomate. O molho de tomate que eu uso é esse aqui. Ele vem com manjericão. É molho pronto. Eu boto mais ou menos uma quantia. Mais ou menos. Aqui deve ter um 100ml de molho. Mas aí vocês aqui sabem. Tem gente que gosta demais. Tem gente que bota menos. Eu gosto de botar essa quantidade. Que pra mim é perfeito. Aí você já mistura aqui. Aí nós vamos... Não precisa nem ferver o molho. A gente já pode botar o frango. Ó. Aí a gente bota o frango. Eu vou usar o frango todo. Já dá aquela mexida. Pra misturar os temperos. Aí aqui eu não vou botar água. Tá pessoal. Eu vou deixar o frango. Eu vou misturar. Vou deixar o franguinho dar aquela fervura. Aí ele vai largar o líquido dele mesmo. Aí a gente só vai... Eu só vou administrando. Eu só olhando ele... A aguinha soltando do frango. E aí depois que ele soltar aquela aguinha que vai ficar com um molhozinho. Aí se precisar eu vou botar essa quantidade de água. Aqui tem 250ml. Que eu vou botar. Mas não agora. Só depois. Daqui a pouco a gente vem aqui de novo. E você vai ver que vai criar uma... O molhinho. Vai soltando a água do frango. Quanto tempo em média pra chegar ao próximo ponto? Mais ou menos uns 10 minutos. 10 a 15 minutos. Quando de fervura. Já vai soltando o líquidozinho do frango. Bom pessoal. Eu falei que ia criar um molhinho. Depois de 15 minutos. Olha como fica. Solta bastante água. Aí aqui eu não vou botar nada. Lembrando que é sempre em fogo baixo. Aqui eu vou esperar um pouquinho. Pra ver o molho vai descer. Mais um pouco. Aí que eu vou acrescentar aquela água. Mas agora a gente vai só... Eu vou só provar e ver se tá bom de sal. Se tiver bom. Você acrescenta um pouquinho mais. Porque sal é a gosto, né? Depende de cada um. Viu? Aí aqui eu não vou mais fazer nada. Eu vou só aguardar. Esse molho secar um pouquinho mais. Pra poder eu acrescentar a água. Aí vai cozinhar mais um pouco. Depois é que a gente vai ver o ponto da carne. Já no final. Pra saber se já tá bom de desligar o fogo. Se já tá pronto. Viu? Eu vou mostrar pra vocês. A hora que a gente sabe que a carne tá bem cozidinha. Bom pessoal. Daquela hora que eu falei com vocês. Tem mais uns 10 minutos. Total de fogo uns 25 minutos. Ó. Como vocês podem ver. A água já baixou. Ó. O molho já tá bem pouco. Ó. Aí eu vou acrescentar a água. Vocês não precisam botar a água toda. Eu não gosto que fique um caldo muito ralo. Eu gosto que fique bem grossinho. Molho bem grosso. Então eu boto pouca água. É só pra ter ainda o molho. Pra poder cozinhar ainda. Porque ainda não tá no ponto. Ainda não tá bom. Viu? Aí vocês acrescentam a quantidade que vocês acham necessária de água. E a hora que a carne vai ficar boa. Daqui a mais uns 10 minutos. Eu venho olhar aqui. Pra ver se a carne já tá boa. E eu vou mostrar pra vocês o tempo. Como é que faz. Pra ver se a carne já tá boa. Bom pessoal. O frango já tá bom. Ó. Já tá bem cozidinho. A gente vê que a carne tá querendo. Começando a querer se soltar do osso. Ó. Eu vou desligar o fogo. E vou mostrar aqui pra vocês. Um pedaço de peito. Que é o que demora mais a cozinhar. Pra vocês verem como ele tá bom. Ó. Viu? Não dá muito trabalho pra abrir. Tá bem cozidinho. Ó. Esse aqui é o ponto que a criançada daqui adora. Ó. Viu? Tá ótimo. Tá no ponto. Certinho. Tá uma delícia. Espero que vocês gostem. E é o jeito mais fácil que eu aprendi de fazer o frango. E que fica muito saboroso. As crianças daqui gostam muito. Todo mundo gosta muito. Porque o caldinho fica bem grossinho. E é isso aí. Sirvam-se à vontade. Saborem bem o frango. É uma delícia. E é uma delícia. Tchau.